bora pessoal certo mais um vídeo aqui no canal fauna e flora hoje vou mostrar pra vocês como mudar as 11 horas depois que você compra na floricultura comprei 11 horas na floricultura o que vou fazer agora deixar onde está no vaso que eu comprei negativo pessoal vocês têm que mudar toda a flor que vocês compraram a floricultura qualquer flor folhagem planta você tem que tirar do vaso pessoal porque eles estão naquele vaso só para vender com o tempo elas vão ficando sufocar tem que botar nos vasos maior ou no chão depende a folhagem que vocês compram vou mostrar pra vocês aqui são as 11 horas que eu comprei várias cores aqui florida muito bonita né pessoal só que eu tenho que colocar no vaso maior como vocês estão vendo aqui ó vou mostrar um pra vocês aqui essa daqui por exemplo as raízes dela estão saindo para fora já ó ó tá saindo para fora não tem mais para ela aí se eu deixar aqui mais um tempo elas vão morrer pessoal então vou ter que colocar um vaso maior são 11 horas não vou morrer entenderam pessoal todas elas as raízes estão saindo até por cima tem que trocar elas pessoal todas elas em trocar vou botar duas muda em cada duas muda no vaso e três outras aqui eu vou fazer um vídeo só para mostrar pra vocês eu vou deixar de lado aqui eu vou trocar elas pessoal eu fiz um adubo em casa aqui pessoal adubo feito em casa mostrar aqui ó aqui tem casca de banana casca de batatinha e algumas casca de manga e algumas folhas é um adubo natural feito em casa esse adubo aqui é o melhor que tem pessoal adubo natural vou botar junto com a terra quando eu vou plantar as folhas vão ficar as flores né vão ficar cada vez mais linda que esse adubo com o tempo elas vão ficar floridas e bonitas tá pessoal então vou deixar de lado aqui vamos começar o plantio aqui está o vasco vou colocar só mais um pouquinho grande né para colocar duas muda vamos colocar a terra nesse vaso pessoal aqui tem terra aqui no canto aqui vamos colocar a terra essa terra aqui é uma terra que eu fiz adubo também com casca de legumes frutas também né deixei um tempo ela se decompondo aqui virou essa terra perfeita para plantar folhagem e flores terra pretinha pessoal essas 11 horas que eu comprei elas estão carente de proteínas e vitaminas na terra porque ali ela já não tem mais elas estão quase morrendo vocês estão vendo porque até a metade agora vai o nosso adubo pessoal vou colocar uma camada um pouco em cima vou pegar na mão mesmo aqui ó estão vendo aqui coloco uma camada um pouco em cima uma camadinha assim fina estão vendo pessoal coloquei uma camada do adubo agora um pouco mais de terra em cima até minhoca tem pessoal ó vou provar vocês que terra é boa até minhoca tem ó olha pessoal terra muito boa agora vamos pegar duas mudas vamos pegar essa daqui e vamos pegar essa vamos tirar elas pessoal só colocar a faca aqui nas beiradas que ela sai pessoal não tem muita frescura não olha para vocês verem olha como está a raiz dela olha no baixo não tem mais para onde ir pessoal olha como está a raiz ó então por isso nós temos que trocar colocar no vaso maior tirei uma vamos tirar a outra pessoal duas mudas pessoal mesma coisa ó agora vamos colocar no vaso só abrir uma intervalo olha o adubo pessoal junta ó tem a rama nesse cantinho vamos abrir o outro intervalo do lado vamos abrir o outro intervalo do lado vamos abrir o outro intervalo do lado vamos pôr encher o resto eterno vamos pôr encher o resto eterno durante uns três quatro dias deixar na sombra até ela pegar bem pessoal depois colocar no sol tá ainda pega umas quatro cinco horas de sol por dia porque 11 horas gosta de sol molhar ela em dois em dois dias pessoal porque ela seca bastante ela gosta de ser bastante água pronto plantemos a nossa senhora agora dá uma olhada nelas né e aí 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 pessoal esse foi o vídeo de hoje você que não é inscrito se inscreve no canal aperte o botãozinho vermelho aí que ajuda bastante nós curte e compartilhe com seus amigos parentes e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí